Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrascar Que a cacolândia tá lotrada de curioso Gostou da minha introdução? Gostou da minha introdução? Não Não te perguntei mesmo? Não vou dropar imediatamente Não te perguntei mesmo? O que que você dá pra dizer não é? Dá bem que eu não te perguntei nada Tem não, mas tem Akai com muita bala aqui É minha, é minha Já é minha por direito Galera, bom dia Tem um mês que eu não jogo a pó Que esse é o primeiro vídeo do ano Então feliz natal e um próspero páscoa pra vocês Pra roubar, pra roubar Pera, tô dando a volta Três, né? Que você quis dizer Tá indo na sua direção Vai dar de cara com você, burro Mata Eu larguei Nenhum Esse cara tá muito fruto Eu venho Esse cara Aniquilado? Aniquilado? Se tu ganhar isso Eu te dar um beijo Esse é o melhor vídeo Se eu ver Se eu ganhar Então calma, relaxa o coração Você é o... Tu é o melhor Tu vai matar ele Mata o cara Irmão, mata o outro, por favor Você fica lutando Não, eu não tava lutando Por que que um cara tá de escrave No topo do bagulho? Calma Calma Assim que eu morri pescado aqui Matou Ah, eu tô de trooper Quase que eu fui jogar de trooper Ixi, esqueci de tirar A instant head Então vai assim mesmo Bora Sem querer eu abrir No pré-fire dele Não foi porque eu quis, tá? Só o primeiro Só o primeiro Tá só o farpudim Tá só o farpudim Ah tá, entendi Ele tá achando C Dez cuidado Puxa ele pra cá Puxa ele pra cá Meu Deus Eu fui eu e ele Batalha Sendo que ele tá muito lagado Boa Deitou sem sono agora Para de copiar o Kaifu, mano Aqui é o Kaifu Do Spota Zero É o Kaifu Do Pernambuco Quase Eu tô jogando agora Galera Galera Que nota cês dão Pra essa skin Nota dó Ah, que delícia Achei um drone de Thompson Tinha várias red flags aqui Eu ignorei elas Tinha um carro parado Um corpo morto Achei, achei, achei Leozinho falou O Faço Tá no meu grupo Tá no meu server O Horto Como é que cê tá aí Não Eu não tenho Entido Pinei muito Pinei muito Pinei muito Pinei muito Agora Pinei muito Pinei muito Eu quero chamar o Faço O Faço é legal Oi Oi Cê quer falar comigo Quer falar comigo Quer falar comigo Quer falar comigo Coca-Cola Light Coca-Cola Normal E Coca-Cola Se você dropar o uso É GG Não dropou Oxi, de novo Paizão E essa sorte aqui Paizão As duas bagulhas Veio carregada Vou jogar fora Isso aqui Irmão Não quero isso não Obrigado Hum Pior que eles Buff Faro Né Faro L9 Aí foi Todd Diz que nem Tá mais Compensando Usar L9 Porque Interessa Também Eu vou fazer uma demonstração Para vocês Olha Você atirou No cara Olha o tempo Que demora Não dá não Não quero não Não quero senão O que demora Demora muito Para carregar Não compensa Não Paiz Não Tem que ser Pá 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 Pior Que essa G3 Ela entona Né Pai Deixa eu Olha Aqui Velocidade Cadê 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 2 590 Se eu não me engano A Auto 5 Ela é mais Lávida Que a G3 Agora Sim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Celtics Conseguiu perder Essa porra Desse jogo Ainda Inacreditável Voltei Espero Que agora A internet Esteja Me ajudando Senão Eu vou Ficar Com um Pouquinho De raiva Mas Eu não Vou Quebrar Nada Tá Eu Acho Que Olha Esse Cara Mano Olha Esse Cara Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Me pegou recarregando, me pegou de calça riada. E aí, por que tu pegou o Patriot então? Irmão, eu não vi, eu spawnei direito. Desculpa de peido, ele é barriga enxada. Mano, eu nem vi onde fui, mano. Não, do nada um cara caindo do meu lado. O cara pulou em cima do outro. O cara caiu, o cara caiu e me fez chupar. Galera, eu vou testar uma arma aqui. Faz tempo que eu não jogo. Nossa, JP, eu aprendi a fazer tipo um tornado com a espada, ó. Que maneiro. Que maneiro. O cara comecei a jogar hoje. O cara tá rushando aqui no seu container, tá? Cuidado com o cara que já tá aqui, tá? Mano, acerto, bombada é muito ruim. Nossa, esses sons de, esses sons de, 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 de. Eu não sei quem eu mato dessa bosta. Escolhe um, pô. Escolhe um. Tô brincando. É, é. Eu não tenho me mudado. Eu não tenho me mudado. Ou, podia ter calcinha nesse jogo, tá ligado? Pra eu fazer uma skin. O cara tinha me mudado, aí do nada desmutou. Que incrível. Nossa, tem cara rushando igreja. Ai, tem cara rushando igreja. Cuidado que tem um cara rushando floresta. Cuidado que eu tô com o espia ativado. Tem um cara na negativa. 2, 4, 9. 6, 6, 6. 7, 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 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Deus abençoe o Vasco da Gama. Eu não vou mostrar a cara. Meu Deus doido. Ai, Tom, bota essa carinha pra mim. Toma! Não, não, não. Acabou também. Esse argumento de cocô zenta aí. Não, cala a boca. Não, não, não. Sentiu esse 22? Tome cavalo. Sentiu? Sentiu esse 22? O outro está de PKM. Mano, eu não sei... Eu não sei fazer... Se alguém tivesse... Dá aquela aí. Não dá porque o Tommy está me botando na roda aqui. Eu fui fazer head glitch com ele, só que a minha arma dá 22. 28 na cabeça. A dele dá 34. Ele está com a M3 antes dela. E a arma é essa que você está jogando. Essa aqui. Sentiu esse outro 22 aí? Aqui é Bolsonaro até morrer, pai. Ok. Por algum motivo na hora que você me matou por um frasco segundo o meu personagem ficou parado olhando pra minha tela. E apertando minha mão você sinta minha carga e até pense que temos o mesmo estilo de vida. Eu simplesmente não existo. Tome cavalo. Sentiu a pressão aí, Arthur Bombardi? Sentiu essa pressão? Agora eu vou ver... Mano, eu atrás do cover. Mano, vai se lascar, mano. Mano, na moral, ele está aqui embaixo, ruxão. Gente, ruxa nele então. Se é tão fácil assim, ruxa nele. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Aí, atrás de C, atrás de C. Pegou o C de calça riada e acabou. Jesus! Jesus! Meu Deus! Eu falei... Nunca mais jogo de algo então. Você vê que o negócio está... Última vez que eu joguei de algo e foi há 40 milênios atrás. JP, você percebeu que os caras estão jogando? Sério? Eu sou rico. Sou rico. Uma luta que eu não posso vencer justamente porque nem tem luta. As piores lutas... São os inimigos que fazemos pelo caminho. As piores lutas são aquelas que você luta com coração, corpo e alma. As piores lutas estão aqui... Olha aqui o redemoinho que eu falei para você, ó. Você viu, você viu? Ó, de novo, ó. Você viu? Tá roxando, tá roxando. Eu sei, mano. Boa nada! Socorro, rapaziada. Tem um cara comigo. JP, eu vou morrer, JP. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara contigo? JP, 3, draw! JP, 3, draw! JP, 3, draw! Ô, animal! O cara tá tirando com o kit na minha mão, velho. O cara tá tirando com o kit na mão, velho. Como é que ele atirou com o kit na mão? Mano, eu vou me chopei. Mano, eu vou chopei. Esse aqui não acertei nada. Mas eu pelo menos... Meu Deus! Pega, mano! Pega, mano! Mano! Ô, na moral... Na moral... Esse aqui você deve estar muito flagrado. Na moral, mano... Mano, você foi para mim que o jogo estava congelando. Será que eu existo? Mano, eu vou chegar na casa do Phantom, vou dizer onde eu fico. Você tá falando que você tem parado em algum lugar me esperando, você é louco, bicho. Não, eu jamais faria isso. Ele faz muito isso comigo. Jamais. Me diga, me diga, uma vez que eu fiz isso com você. Uma vez que eu joguei para o rádio. Ontem mesmo. Ontem mesmo. Você fez isso comigo. Não sei como você mata aí. Pode. Não vou fazer isso. Não confio em você. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. É o squad do Farfudim mesmo. Ele acabou de morrer para o M3A1. Acho que eu consigo mutear ele daqui. Pera aí. Eu tô muito furo. Nossa, tem que ficar maluco. Já tá gravando. Começa a gravar aí. Já tá gravando. Vou perder esse... Vou perder esse look de graça. Foi um. Ah, velho. Olha o dano assim. Tem a gama. Eu vou ligar lá, tá? Eu acho que eu não devia ter matado esse cara. Esse cara é boot. Alimento. Carro, carro. Esconde. Papa mais. Tá pouco. Tá. Tão atirando em mim. Que saírem de parte, né? É, esp, mano. O cara tá no topo do observatório atirando em mim. Que tá atrás do cover. É só esperar, velho. Meu lutinho não pega. É bom que eu já não me falo Só fica ai, quando eu me lute, eu te falo Pegaram sim Pegaram meu loot? Mano, esses cara não da velho Tinha 3 na negativa Tinha 2 na negativa E tinha 1 me rajando de M60 Mesmo assim, é da conta primária Vem com a senha Fui no Adesso Tu quase passei Tu quase passei pra quem? A minha data de nascimento é 7 de novembro de 1930 Aceita ai Nossa, minha cabeça ta quadrada Pera ai Coloca a descrição do vídeo Cor negrão Todo mundo sem roupa e negrão Sem roupa, com roupa de bote né Sem roupa O que vocês acham da minha skin? Tô vendo Eu vou mandar ai, pera ai Achei uma CABG e uma CQR Boa meu menino Sim Tem mais um chegando, tem mais um chegando Tem mais um Calma, não aparece não, aparece não, aparece não, sai ai Pera ai, deixa ele vim, deixa ele vim Eu quero dar uma de Broadsize nele Pera ai, deixa ele vim, eu quero dar uma de Broadsize nele Eu vou roubar o Broadsize do moleque Boa sorte O problema é a preocupação minha Achei A preocupação minha é vir cara a costa Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu deixei um tiro Eu deixei aqui para o Tieston Tem um Ponte Eston Matei ele Tem um cara em cima Em cima? Sim mano, era amigo dele Ou morreu? Tem quem já carregou a arma? Foi Vocês escutaram um tiro de... Não É dois caras É dois caras Ele tava com uma BSP na mão o cara Nossa, se eu tivesse acertado bem eu teria matado com dois, se é louco O cara já caçou de quatro Pina muito Exponem albatros, olha isso, olha que mancata Ele estava onde? Ah, dentro do bagulho lá Que bagulho, mano? No porão da ponte Vermelha? Quem esteve aqui, vocês já pegaram Meu Deus, que cara ruim Eu sou pior ainda Mataram quem? Meu Deus Mataram quem? Meu Deus Mataram quem? O cara, o cara, pegou Como é que eu não peço a arma? É... Uma... Mosin Pra não pegar uma AKS Elon Musk da Bahia Isso, peguei a lendária Elon Musk da Bahia Deite sem sono agora Gente do céu Tô ali, eu vi o Fanta Ô mano, na moral, eu vi um cara que, mano, pra mim O Fanta seria... Isso é real? Você tá vendo? Não, eu não tô vendo, eu tô jogando É diferente Nossa... Pai, como que não trava? É porque eu comprei meu PC no Aliexpress Ele deve ter cinco... Cinco placas de vídeo Três processadores Tô louco Mas pés, não é um jogo muito pesado não Tipo, eu rodo ele... Não! Não! Eu rodo ele de boa no meu processador Mano, sem falar isso pra o J. Pedro e o Faf Eu rodo ele de boa no meu PC Você? No teu PC No teu PC, né mano? É meu PC É meu PC É ruim, burro Nossa, muito O PC dele é ruim Tá bom O cara tá pagando o PC até agora E erro E o PC da base que é branco O cara tem o PC faz dois anos O cara tem o PC faz dois anos Sete meses, tá? Tá pagando até agora Nosso golaço Meu Deus, Fanta Diorou Meu Deus, Fanta Só porque vocês tão achando ruim Ah, vai errar e beleza Eu peguei picanha, mano Deixa eu vomitar aqui Tem como dar gol aí, ô Faf Calma Olha a minha tela Ai, que que aconteceu? Que que aconteceu? Ô Fabrício dá gol aí, fô Calma Olha em minha tela Caraca, olha onde fica teu crosshair E onde fica a minha É porque não tá em tela cheia, né cara? Aí, ó Carregou minha arma Como que tu tá carregando teu bagulho aqui? Jesus Por isso que pina a AKM de pouca Eita, pra puxar teu cara Não é AKM, boi Tomou a massa É só porque tá transmitindo É só porque tá transmitindo Calma Não Que gracinha Nossa, que afigamento Meu Deus Meu Deus, Fanto Meu Deus, Fanto Fã, mas é muito boa Faca, mas tá lacando, mano Como que cê me matou? Atirei no C, velho Não, isso não é possível É possível sim Não é, olha Cê não viu onde eu morri Eu vou mandar print Vi sim Cê tava abertando Nada a ver Vou pegar a M14 do Faf Vou matar Eu vou te matar Olha esse Ele tentou me matar Vou pegar também Franquia menos, mano Meu Deus Meu Deus Cê tá 2v2 Cê tá 2v2 Ô, tá de PKM franqueando Não quer falar o quê? Como que eu não acertei nenhum tiro? É, não tinha como Carrega o time mais um pouquinho mano Tá muito pouco Como assim? Como que cê me matou? Como que cê me matou? Como que cê me matou? Mano, nenhum tiro me pega Na moral Na moral Batei Eu nem vi o cara Spat nas Offices Ward 762 Athletic Gear Tô droppando Cê deixou, Arthur, um tiro? Deixei com 35 e 27 Eu dei 27 Ou seja Cuidado, Arthur Cuidado, cuidado Não para de pina aí O cara ficou um tiro, mano A sorte dele é que Que cê pina Sim, exatamente Foi exatamente isso que aconteceu O Hacks Tenta imprimir isso aí E botar num currículo E entrega num supermercado E entrega num supermercado